Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Viva! 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 Viva a Sociedade Alternativa! Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel ou discutir Carlos Gardel Então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei! Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Faz o que tu queres! Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Todo homem, toda mulher! Viva! É uma estrela! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Viva! 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 Viva a Sociedade Alternativa!